Bom, amigos, eu resolvi dividir em duas partes a biografia do José Gomes Pinheiro Machado, pois para você falar sobre um assunto que você gosta é muito bom. Agora eu penso do outro lado, para você assistir um assunto de quase 30 minutos, então é bom dividir ele em duas partes, estilo prestação em loja. Vamos agora à segunda parte de José Gomes Pinheiro Machado, o homem mais poderoso da nossa república, velha. E quando foi defender os interesses do então presidente, que não era presidente, Floriano Peixoto, de 1893 até 1895. Logo, logo, uma das suas maiores e melhores frases ditas, entre tantas, e seus discursos antológicos, foi dita essa frase no mesmo ano em que ele foi assassinado. O que aconteceu? Tinha um grupo de manifestantes, ele estava saindo de uma reunião do partido dele, ele criou um partido, o Partido Conservador Republicano, era dono também de um partido. E tinham tomado uma certa decisão nessa reunião e pessoas estavam contrárias a ele. Então se formou uma multidão de pessoas descontentes na saída dele de uma dessas reuniões. Ele subiu em sua carruagem, não tínhamos ainda grandes carros no Brasil na época, e o cocheiro perguntou para ele, como vamos, senhor senador, devagar ou depressa? E ele chega e disse, nem tão depressa que se pareça medo, nem tão devagar que se pareça uma afronta. Então era um cara de gabarito mesmo. Mas vamos chegar no finalzinho que ele não era também tão santo assim, né? O cara era tão poderoso, mas tão poderoso, que na troca de presidentes, entre Hermes da Fonseca e Venceslau Brás, correu uma piada na revista O Gato, em 1913, em qual Hermes disse a Venceslau, uma piada é uma caricatura fidedigna da época, não é, meus camaradas e amigos do nosso canal? O Pinheiro é tão bom amigo que chega a governar pela gente, e era de fato. Ele sempre indicava aqueles a serem governados. Isso aí seria o que é um candidato perigo? Que é uma expressão muito usual na época da República Velha, que nós ensinamos e passamos de uma forma muito genérica na escola, e infelizmente de uma forma muito genérica na escola. Voltando aqui, o seu fim fatídico é envolto em mistério. Como todos os fins fatídicos de personalidades, por exemplo, o Kennedy, que foi assassinado, o Abraham Lincoln, também que foi assassinado, todos eles são envoltos em certos tipos e aulas de mistérios, que talvez sejam um dia solucionados. Não estou gostando muito do café, mas como eu estou representando aqui, o cara que era o Pinheiro Machado tem que tomar um cafezinho, não é, o nosso líquido negro e bastante viciante do Brasil. Seguindo, quem que foi o seu assassino? Francisco Manso Paiva Coimbra, ou Manso Paiva, como foi conhecido na época. Ele tinha uma reunião no dia 8 de setembro de 1915, e essa reunião, ela iria acontecer no hotel do comércio, ou melhor, no hotel dos estrangeiros, o hotel mais luxuoso da capital brasileira na época. Vejam só que tinha até água encanada e chuveiro encanado nos banheiros. Um avanço gigantesco para a nossa época tão bárbara que tínhamos. Hoje não temos essa época bárbara. vivemos em uma era do iluminismo e da razão. Ironias à parte, né? Lá, nesse momento, mas vamos voltar um pouquinho aqui sobre Manso Paiva. O cara já começa a Hora de Mistério. O que ele foi fazer no Rio de Janeiro? Apenas matar o presidente. Ele era um padeiro desempregado em Cacimbinhas. Cacimbinhas, para vocês terem uma ideia, é uma cidade do Rio Grande do Sul, que depois ganhou outro nome, mas eu vou deixar para o finalzinho a surpresa. Aguardem que vocês vão saber a surpresa. E era assim, ó. Uma expressão da época diz, vai, é para lá de Cacimbinhas. Então, T era longe pra cacete. Se era para lá de Cacimbinhas, era para lá da curva onde é que o vento fez ela. O cara de lá de Cacimbinhas pega trem, pega ônibus, pega cavalo, pega o que for pegar de carona e se vai para a capital federal com o intuito de matar o homem mais poderoso da república, sem ter auxílio financeiro. É claro que, na época, dizem que ele teve certas reuniões com um dos maiores desafetos inimigos de Pinheiro Machado, que era Nilo Peçanha. Ou seja, Nilo Peçanha correu um risco e ficou totalmente borrado porque, como era Pinheiro Machado que dava o aval, eles tinham a desavença pessoal, não se sabe que desavença era essa, e ele quase que foi impugnado a candidatura para presidente da capital federal, que naquela época não eram governadores, eram presidentes. E, nesse meio tempo, parece que ele tramou a morte de Pinheiro Machado. Pois Pinheiro Machado, falando com um amigo íntimo dele, que se intitulava a Hiena Ducati, vai aparecer depois o nome do camarada aqui, era também outro sanguinário do Rio Grande do Sul, nas revoluções que nós tivemos, num quartel em Bagé, o quartel Ducati. Ele disse, estou fadado a ser morto, mas se não conseguir me matarem, vou ser o próximo presidente da república. E, de fato, ele, no próximo pleito, quebraria aquela ruptura entre Minas Gerais e São Paulo. E, como ele fazia uma defesa muito maior da política do Rio Grande do Sul, frente ao cenário federal, o que acontecia? Os políticos mineiros e os políticos paulistas começaram a tramar contra ele. porque eles eram alinhados a FACOAR, que vocês vão ver o nome total do cara aqui, mas ele era o mega empresário norte-americano, eles eram alinhados aos Estados Unidos, eles queriam ceder concessões de terras, vejam bem, a rodovia Madeira Mamoré tinha sido construída nessa época, só com capital estrangeiro, e Pinheiro Machado, não que não fosse também aliado ao capital estrangeiro, mas ele queria centralizar e dar mais poderes e autonomias para as empresas nacionais. Não vamos chegar a esses pormenores aqui, mas vamos ao momento fatídico na história brasileira. Manso Paiva dirige-se ao Hotel dos Estrangeiros, sabendo onde estava Pinheiro Machado e sabendo o horário que ele estava ali. e também algo bem estranho para uma época em que não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos o Facebook, não tínhamos o Twitter, não tínhamos o Instagram, ele não estava batendo uma fotinha lá dizendo assim, estou aqui na frente do Hotel dos Estrangeiros esperando o meu camarada para trocarmos uma ideia. Não, Pinheiro Machado não estava nas redes e nas mídias sociais, porque não existia. Só que o cara que assassinou ele sabia exatamente onde é que ele estava. às quatro e meia da tarde, se não me engano, de uma quinta-feira ou quarta-feira, pelas costas, Manso Paiva chega, na frente do Hotel do Comércio, no meio da rua, desfere um golpe fatal. Com o quê? Novamente a faca. A faca é inimiga dos políticos brasileiros. Isso a gente tem que dar um jeito. Faca é inimiga. Tu pode usar um revólver, tu pode usar uma bazuca, tu pode usar uma granada, mas não, tu usa uma faca. Então ela é inimiga, não são aqueles que seguram a faca. Os inimigos. Desfere entre as costelas um único golpe e acerta em cheio o coração. Quais que foram suas últimas palavras? As últimas palavras de Salvador Pinheiro. Novamente o cara está errando o nome. É o nome do cara, não é do irmão dele, é José Gomes, mas que cavalo. Desculpem. Eu acho que é a quarentena que me deixa bastante emocionado e falando de um cara também que me emociona. Ah, canalhas, fui apunhalado pelas costas. Ah, canalhas, fui apunhalado pelas costas. de uma forma ambígua e uma forma que dava dois sentidos, apunhalado politicamente e apunhalado fisicamente. Um jornal da época, pois a comoção foi gigantesca, foi a primeira, sim, figura pública conhecida nacionalmente. Seu velório durou quatro dias. A formação do ícone, da personalidade dele foi imortalizada na época que foi comparado à morte de Júlio César em 44 a.C., lá na Roma Antiga, de um cara poderoso que foi apunhalado, talvez pelos seus amigos, ou talvez pelos seus inimigos, ou talvez por um compro que sabiam que ele não ia parar por ali. Enfim, quem é que era o manso Paiva? O cara morava em Cacimbinhas, como eu já falei. Logicamente que logo após a morte de Pinheiro Machado foram dar o nome da cidade do assassino dele de Pinheiro Machado. Bem-vindos agora à surpresa final. Pinheiro Machado foi o local onde é que o assassino de Pinheiro Machado nasceu. Muito incrível que cerca de 15 dias, um mês depois, foram lá e batizaram o nome de uma cidade com o nome do cara, Pinheiro Machado. O que ele tentou dizer? Ele tentou dizer o seguinte, que agiu por conta própria, pois tinha havido um tempo antes um protesto em Porto Alegre, onde Pinheiro Machado estava nesse protesto, e ele mandou que a força policial atacasse protestantes. E um sobrinho dele tinha sido morto. Ele também utilizou de outra forma, lá como um tal cara que em 2018 esfaqueou e hoje sumiu das mídias, né? Que a gente não pode nem usar aqui como história. Aquele talvez, entretanto, quem sabe, se fosse assim. Mas ele usou dizendo o seguinte, que Pinheiro Machado era a encarnação do demônio na Terra. Ele era a encarnação do mal para a República. Ficou preso por cerca de 20 anos, logo depois ele foi e soou. Tentou vender nas ruas do Rio de Janeiro várias e várias teorias da conspiração, como essas que eu estou falando para vocês, que eu estou levantando dúvidas aqui, mas não são certezas, são dúvidas. Dúvidas levam a mais dúvidas que levam a gerar o conhecimento. Não esqueçam, meus amigos, meus irmãos do peito direito, porque somos da direita. Nossa Senhora. Bueno, para encerrar, o que eu posso dizer a vocês assim? Que nós carecemos demais Pinheiros Machado. Não vamos dizer que ele foi um santo. Ele foi conhecido como o general das degolas, ele foi conhecido como aquele que eliminava seus opositores, ele foi conhecido como aquele que enterrava o cara estando vivo. Por isso, se ele dissesse pô, o fulano não pode ser candidato, a carreira política do cara estava desabada, não importa se ele tivesse grana, se ele fosse das famílias ricas, já era, porque ele tinha esse poder nas mãos. Mas, ao mesmo tempo, ele utilizou de formas bastante fortes para a época, para nós consolidarmos o nosso sistema republicano cheio de falhas, cheio de erros, mas pelo menos um sistema que ainda funciona entre seus erros e acertos. Deem seu like, se inscrevam no canal, obrigado, meus amigos, por mais esse episódio que não é contado na escola. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima. tchau, tchau.